Fala, galera! Aqui é a Bia, e eu estou de volta pra mais um vídeo pro canal. E, gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito legal, que eu tenho certeza que vocês vão curtir demais, porque eu estou aqui em Las Vegas. Pois é, vocês já viram o nosso primeiro dia em Las Vegas, continuamos o nosso primeiro dia. Porém, agora, mais específico, vou mostrar o hotel pra vocês. Esse hotel, gente, é babado, viu? Juro, é um dos hotéis mais lindos, assim, que eu já fiquei, de verdade, é incrível. O quarto é lindo, então eu vou começar mostrando o quarto pra vocês. E depois eu quero mostrar a área do hotel, né? E, nossa, ele é lindo demais, enfim. Então fiquem comigo aqui pra vocês verem esse quarto agora. Não, uma pausa pra vocês verem esse quarto, que é a coisa mais maravilhosa. Mas antes de qualquer coisa, não deixem de se inscrever aqui no canal, deixar muito like, ativar o sininho pra vocês não perder nenhuma notificação. E, claro, me seguindo lá no Instagram, arroba Beatriz. Então é isso, bora! E, meu, dá uma olhada nesse quarto maravilhoso. Olha isso, gente. Entrando aqui, nós temos o banheiro, que eu mostro pra vocês depois. Mas, olhem só este quarto. Não, eu tô assim, tipo, chocada com o quanto esse quarto é lindo, super espaçoso. Olha isso! Não, maravilhoso. Então nós temos uma salinha. Aqui, um lugar, que pode ser um lugar pra trabalho, alguma coisa assim. Mas, a gente não veio a trabalho, a gente veio a lazer, eu tô gravando mesmo. Mas, a gente veio mais a lazer. A gente deixou as nossas coisas aqui. As outras coisas, eu já coloquei no guarda-roupa. Mas, enfim. Olha que coisa linda. Juro. Nós temos uma vista pra outro hotel. E, olhando daqui, olha a coisa mais maravilhosa. Temos duas TVs no quarto. Uma pra assistir dessa salinha. E a outra pra assistir deitado na cama. Olha que incrível. Eu amo o quarto de hotel, que é espaçoso, gente. É a melhor coisa do mundo. Porque daí a gente consegue manter bem organizado. Não perder nenhumas coisas. Porque eu acho que quando o quarto de hotel é menor, parece que fica mais zoneado, né? Daí, você não consegue realmente se arrumar, se acomodar ali. Nós deixamos as nossas malas aqui. A outra mala aqui. Mas, eu coloquei as minhas roupas aqui dentro. Olha só. Eu coloquei aqui, ó. Esse daqui é uma camisa do João. Os sapatos que eu trouxe. E as minhas roupas. Enfim. Eu não tinha muitas roupas. Tive que improvisar, né? Porque, gente, vocês já sabem de toda a história. Mas, enfim. Eu comprei alguma... Eu comprei um vestido, né? Que, na verdade, o João me deu. E é isso. E daí, eu improvisei os looks dos outros dias. Só o look do dia do show, que é novo. Mas, enfim. E o vestido que eu vou usar hoje. Mas, de resto, é tudo look antigo mesmo. E tá ótimo, gente. Eu vim pra curtir. Pra conhecer o Justin Bieber. E pronto. Eu desapeguei disso, sabe? Nessa viagem. Porque eu não tinha o que eu fazer, cara. Não tinha. Eu sou muito pequena. Procurei, procurei roupa. Não achava nada que eu gostava. E eu falei... Ok. Ok. Vou curtir o momento. Porque é isso que, né? Eu tenho que fazer. Galera, estamos em outro dia aqui. Porque acabou que eu não consegui gravar pra vocês. É... Estamos no nosso último dia, infelizmente. Mas hoje que eu peguei, realmente, pra gravar esse tour pra vocês. Olha só, entrando aqui, aqui é a entrada do nosso hotel, né? Essa é a porta de entrada. Mas eu vou mostrar pra vocês a fachada. Porque, né, gente? É um tour, então eu vou mostrar tudo direito. Enfim, estou saindo aqui. Bom, gente, essa é uma das entradas do nosso hotel. Mas aqui você já vai direto para a recepção. Olha que coisa mais linda. Logo que a gente entra, tem essa vista aqui. Olha que maravilha, gente. Meu Deus. Eu vou ficar de frente pra vocês verem essa estátua. Que coisa linda. Não, esse hotel, gente, ele é gigantesco. Ele é enorme. E é muito lindo. Tipo, tudo que você olha é maravilhoso. Tem várias lojas aqui dentro. Lojas de grifes mesmo. E olha isso. Olha que coisa maravilhosa. Meu Deus. Aqui fica a recepção. Olha que coisa mais linda. Bizarro. Bizarro. E pra lá, já temos os cassinos. Então, tem várias pessoas que vêm até o nosso hotel pra se divertir. Que ficam em outro hotel. Mas vêm aqui pro nosso pra ir no cassino e tudo mais. Até porque, aqui em Las Vegas, os hotéis são muito legais. Então, a gente fica indo de um hotel em outro pra conhecer, pra se divertir. A gente faz isso em outros hotéis também. As pessoas fazem no nosso. Enfim, todos os hotéis são bem legais aqui. E olha isso. Olha quanto de coisa que tem. Temos marcas, né? Grifes. E aqui começa o famoso cassino, gente. Tudo tem cassino. Tudo tem cassino nessa cidade. Se eu olhar pro lado, tem um cassino. Olha isso. Tem máquinas de cassino, na verdade, né? Olha, uma joalheria. Ali é um restaurante. E lá pro fundo, a gente entra pros nossos quartos. Então, lá no fundão, a gente entra pros quartos, sobe. E vocês já viram, né? O quarto que eu mostrei pra vocês. Enfim, em cima é a área de lazer, que eu vou mostrar também. E também quero aproveitar pra mostrar a entrada principal. Que é assim, bizarro. Bizarro. Não, a entrada principal, gente. É uma coisa de louco. Enfim, esse hotel é muito gigante. Eu quero conseguir mostrar tudo pra vocês. Mas ele é, tipo, enorme. Então, eu não sei se eu vou conseguir mostrar tudo certinho. Mas eu tô mostrando mais ou menos a área que a gente sempre fica. Sempre tá andando. Olhem só a entrada do nosso hotel. Que coisa mais maravilhosa. Olha isso. Tem essa entrada e mais uma outra. Que é linda também. Mas olha isso. Que perfeição. Enfim, estamos entrando aqui. A gente acabou saindo. Mas voltamos agora. Eu já vou mostrar tudo pra vocês. Inclusive, a piscina agora. Que eu ainda não vi também. Mas que eu vou viajar junto com vocês. Aqui a gente desce pra pegar táxi. É um lugar só de táxi. E, enfim. Agora nós vamos subir. E a área da piscina fica no terceiro andar. Olha só o tamanho do cassino aqui dentro do hotel. Olha isso, gente. Vai até lá atrás. Olhem esse lustre. Meu Deus. Que maravilhoso. Essa é a entrada pro nosso quarto. Para irmos para os quartos. Logo aqui tem um Starbucks. Chegamos aqui na área da piscina. A gente ainda não veio aqui. A gente não tem nem ideia de como seja. Será que a piscina é bonita? Ah, a piscina não é. Deve ser grande, né? Mas, enfim. A gente não viu. Olha aqui tem um spa. Olha que lindo. Gente, olha esse spa. Que maravilhoso. E aqui a área da piscina. Olha só, gente. A gente veio parar aqui na academia. Mas é engraçado que ninguém está com roupa de academia. Todo mundo só vindo dar uma olhada. Porque realmente, meu Deus. Os nossos dias de academia estão offline. Mas olha que grande. Nossa, achei muito grande essa academia, gente. Juro, adorei. Adorei. Se eu fosse fitness, mas eu não sono. Então deixa quieto. Então eu só passei para dar uma olhada mesmo. Tchau. 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 Tchau.